Bom dia, pessoas. Bom dia, tarde e noite, na verdade. Bem, mais um vídeo aqui no Convador da Vida. Sou eu, Kai. E o vídeo de agora é o maior CP, Oficina de Criação de Personagens. E o tema é um tema que eu vou tentar fazer de novo, reproduzir em parte. Não é um tema que eu já tenho debatido, mas é um tema que eu criei sem querer em aula. Bem sem querer mesmo. Tinha uma página lá com uma ilustração, né, falando sobre sequestro. E o conceito sequestro, em geral, bem simples, na verdade. Era um infográfico breve, assim. Eu nem li direito ele, eu só peguei o tema central pra debater. E aí eu tive um insight. Eu tive um insight na aula, no fim da aula, do meio pro fim da aula. E eu vou elaborar ele um pouco aqui. Sequestro é uma coisa... Bom, debater a palavra de novo, né? Sequestro é uma coisa bem pragmática. Indica que você é contra a sua vontade. Colocado em uma situação de... Pode-se dizer assim... Privação, prisão, submissão e controle de alguém que tem poder sobre você. E normalmente é um local de retirar você da sua estabilidade. Retirar você da sua dignidade. Retirar você da sua liberdade. Privar a sua liberdade, privar a estabilidade, entre outras coisas. E te dominar, né? Então, quando você pensa assim... Escravidão é sequestro? E sim, escravidão é sequestro. Você tira a pessoa da sua... Da sua... Da sua... Da sua... Da sua casa. Do seu território. É... Controla... Todo... Toda a liberdade que ela possui... Até chegar num outro local. E depois que ela chega num outro local, ela continua sequestrada. Porque ela continua sob o controle do indivíduo que está ali, digamos... Escravizando ela, né? A pessoa. Então, nesse sentido, sequestro é uma coisa bem material. Você sempre pensa que... Ah, o cara foi sequestrado, alguém apontou a arma pra ele, jogou ele dentro do carro, ameaçou ele ou pediu algum tipo de coisa em troca pra ser libertado. Então, você pensa em sequestro como um crime, né? Um crime praticado, normalmente, com um objetivo. Esse objetivo, ele pode ser um objetivo de curto prazo, de médio prazo ou longo prazo. Se for curto prazo, a liberdade do cara vai ser restituída mediante pagamento rapidamente. Se for a médio prazo, então... Até ele conseguir receber de volta, por exemplo, o que ele está pedindo para devolver o indivíduo à sua vida normal. E, lógico, quando você está sequestrado, você está em poder e sob ameaça constante. Nesse sentido mais limitado da palavra, né? É que você, sim, pode sofrer punições físicas, psicológicas, punições as mais diversas, que afetem o indivíduo, principalmente, mas afetem também as pessoas que se importam com ele. E nisso tem toda essa elaboração aí de um indivíduo que é médio prazo sequestrado, não é a longo prazo. A longo prazo é quando é a vida inteira. Como escravidão. longo, longo prazo, né? Cárcere privado por longos anos, né? Com objetivos que não necessariamente exigem recompensa ou resgate. Que o próprio sequestro, que o próprio indivíduo que foi escravizado é a próprio prêmio, né? Você pode pensar em sequestros sexuais, onde você prende a pessoa num porão, ficar anos e anos estuprando a pessoa. Você pode pensar em sequestros de prostituição, não de dono de posse, mas de você sequestrar a pessoa num país e jogá-la em outro país, drogá-la e prostituí-la. É um sequestro de corporação e não um sequestro de indivíduo para indivíduo, nesse caso. Essa corporação é a máfia, no caso. Então, tem vários tipos. Tem o sequestro que visa o lucro imediato, que é o assassinato. O sequestro para assassinar. E vai usar recursos corpóreos, como órgãos, alguma coisa assim, tráfico de órgãos, no indivíduo que você sequestrou. E aí, se sequestram físicos, né? Como eu estava debatendo. Eu debati em sala os físicos, né? Mas tem uma coisa que é interessante, que não é o sequestro físico. É o sequestro cultural. É um sequestro cultural. Ele pode ser um sequestro de cisão, ou seja, você tem um território e você é violentamente separado do seu território mental, seu território cultural, epistêmico, cognitivo. Ou tem um sequestro que é lento e gradual, qual você nem percebe que está sendo sequestrado. Você pode sequestrar uma pessoa fisicamente sem ela perceber, você me pergunta. Será que dá para ter um sequestro físico sem a pessoa saber que está sendo usada, manipulada e controlada? A resposta é sim. Dá para você ter um sequestro lento do indivíduo, onde ele nem sabe que está sendo sequestrado. Vou dar um exemplo aqui. Quando você é obrigado pela sociedade, ou você está num ambiente onde tem regras, essas regras, elas são lentamente, gradativamente aumentadas o seu nível de rigor, seu nível de privação, seu nível de opressão. E daí chega num ponto onde a liberdade quase se anula, né? A liberdade vai se anulando. Esse sequestro é parcial e gradual. Por exemplo, você tem uma profissão estável com carteira de trabalho, aposentadoria, pensões, não é... Férias, décimo terceiro, entre outras coisas. O que é um sequestro lento e gradual? É quando você vai perdendo os direitos. E vai se tornando cada vez mais próximo a alguém subalterno no nível de escravidão. Então, o nível de escravidão é um sequestro último, é um sequestro 100%. Mas você vai gradando até esse número. Então, nesse sentido, um sequestro físico, ele pode ser gradado parcialmente. Ele vai intensificando, pode dizer assim. E quando você pensa em uma coisa, em uma sociedade complexa, você é parcialmente sequestrado. Por que parcialmente sequestrado? Você tem liberdades pontuais, de consumo, de vez em quando de fala, expressividade, aquele esquema de censura, né? Censura na mídia. Você pode expressar opinião, você pode fazer. Aí tem outros lugares que a gradação de liberdade é menor. Como, por exemplo, na China, no Oriente Médio, onde você é sequestrado e cooptado pelas regras sociais. E as pessoas têm ali uma cúpula de poder que define culturalmente e também fisicamente sobre você, o seu comportamento. Você não pode sair da linha. Se você sai da linha, você é excluído ou, pior, você é incriminado. Porque a lei te pune. A lei local, ela garante pra você a plena consequência dos seus atos. Você tem os atos e você tem consequências plenas sobre ele. Então, você é, de fato, encarcerado, punido. Às vezes, matado é péssimo. É assassinado. Às vezes, é eliminado. Então, a lógica é essa. E quando você pensa isso, você geralmente pensa em corpo também. Só que não é só o corpo que é sequestrado nas situações ideológicas, culturais. É a mente que é cooptada. É a cultura que coage você, coapta você. E, às vezes, você se apaixona pelo sequestrador. Tá ligado? Aquele negócio de... Eu nem sei o nome disso, né? Quando você adere à situação, se vê meio que abraçado pelo carinho, pelo calor humano do sequestrador, entende o sequestro como uma espécie de benfe... Benfeitura é péssima. De gentileza, pode dizer assim. De, bom, cuidado, de humanidade. Você entende o sequestrador como alguém que reconhece a sua existência. Eu esqueci o nome. Uma síndrome de Estocolmo. Acho que é síndrome de Estocolmo, se não me engano. Quando você se apaixona pelo sequestrador e vê no sequestrador alguém importante, que você dá muita estima, ao qual você, tipo... Não considera como um sequestro mais. Síndrome de Estocolmo, ela pode ou não ter à volta o retorno para a situação de sequestro, que é a situação onde vocês percebem que está sendo usado, abusado, é escravo da situação ou da pessoa. Mas tem escravos ou sequestrados que eles não se veem mais na posição cognitiva de libertos. Eles só sentem o mundo e só conhecem o mundo da alienação. Eles estão alienados da outra realidade. E o sequestro social e cultural, que é o que eu debati na sala, que é o sequestro não físico, o sequestro mental, ele é uma regra na sociedade. Eles são as leis, eles são os modos operantes como a sociedade não necessariamente agride, mas co-opta, coage e determina a sua cognição, determina o seu comportamento, determinação moral. E eu usei isso como exemplo de educação, porque educação é isso. Você sequestra a pessoa, coloca ela numa sala e doutrina ela nos trâmites culturais. Exército também, se você não tiver liberdade de alistamento, se você não tiver essa possibilidade de não se alistar por livre vontade, quando você está lá dentro, você vai ser doutrinado. E eles chamam isso de adestramento. Vou fazer um exercício, vou fazer um adestramento, um comportamento adestrado. Porque você é moldado para se tornar outra coisa, você é destruído e reconstruído. E quando você está nesse ambiente, você vive esse ambiente, esse ambiente se torna o certo, essa escravidão se torna a regra, você não sente mais que esse ambiente é ruim. Você sente que esse ambiente é sua casa. E você está mentalmente fragilizado ou ao menos convertido. Você é convertido para a ideologia. E você defende a ideologia. Você se torna uma função. Uma função e uma mentalidade. E é uma identidade. Você adquire uma identidade que não era tua, que você não pôde escolher essa identidade, mas que no decorrer de vários e vários anos, vivendo daquele jeito, essa é a sua normalidade. E essa normalidade é um sequestro completo da sua mente, e da sua alma, e do seu corpo também. Então, usando esses exemplos, você vê facilmente uma sociedade que ela é sequestrada. A sociedade periférica, que não tem acesso à cultura, que não tem acesso à alfabetização política, alfabetização mediática, alfabetização tecnológica, que é alienada da sua própria dignidade humana, da sua dignidade de poderes, sei lá, políticos mesmo, democráticos, é sequestrada. A periferia inteira está sendo sequestrada pelo poder de uma certa elite, de certos privilegiados. E a escola funciona como engrenagem, como mecanismo, como fábrica, de sequestro cultural também. Claro que... Não estou dizendo que é para negativar completamente os fundamentos da cultura, a cultura do conhecimento, o domínio da natureza e tal. Não! Estou dizendo que o modo como é feito, o modo como você doutrina, e doutrina mesmo, os indivíduos jovens, para que eles sigam os mesmos preceitos de verdade ou de cultura vigente, é sim um sequestro cognitivo. Pode ser um sequestro que nem é entendido como sequestro, porque ele é... Porque o cara que está efetivando esse tipo de programação, literalmente programação no indivíduo, ele não se vê como um programador, ele se vê como uma pessoa certa, como alguém dono da... Digamos, do bom senso, da dignidade cultural, como alguém que está ajudando o outro, auxiliando o outro, criando o outro e capacitando a pessoa para ela ser melhor, está construindo um produto, esse produto é um aluno. Então, você como sequestrador não se vê como agressor ou como carrasco, você se vê como salvador, ou como, entre aspas, amigo. E aí sim, tem a síndrome de Estocolmo, porque os alunos ficam felizes com as recompensas na sala de aula. Ou a sociedade fica feliz com o dinheiro, que é o salário no fim do mês. É um adestramento financeiro, um adestramento de privilégio, que você recebe uma parcela de lucro por um trabalho exercido. E quando você vê que você trabalha oito horas por dia, ou mais, nove, dez horas por dia, em direção à recompensa, você está alienado, você está sequestrado pela situação e pelo sistema. E esse sequestro, ele é físico? Sim, é físico, porque você é um corpo na existência. Mas ele é mental. Ele é sempre mental. É um sequestro de realidade. Você não vê a realidade, você não enxerga a realidade, você não saca o que é. E você, e nem o sequestrador saca o que é. Porque o próprio sequestrador também é sequestrado por um sistema que normalmente, e acontece, de ele não ter crítica sobre o sistema. O sistema é vigente. É tipo assim, é um dogma, é uma verdade, é uma estrutura não criticável, é um axioma, é fixo. Ele é a realidade. A realidade é isso. Sendo a realidade isso, não tem por que eu ter uma negatividade ou ir contra ela. Ela está certa. Ela está plena. Ela está funcionando. E você não vê nenhum tipo de maldade em educar o outro ou controlar o outro. Porque aquilo é a sua verdade. Mesmo que você tenha esse poder, essa hierarquia maior, o chicotinho na mão, você se torna, sim, o escravocrata, entre aspas, parcial, não é 100%. E você, sim, tem algum tipo de liberdade ainda na escravidão. Tipo, a pessoa pode opinar, a pessoa pode questionar, ela pode transformar as coisas. Até certo ponto, sim. Mas na escola, não. Você aprende a grade de ensino. No trabalho, não. Você tem que fazer a função para cumprir a meta do patrão, para ter um rendimento adequado. Esse rendimento adequado gera um lucro para o patrão. Esse lucro é distribuído para você parcialmente. Com parcelas ênfimas, mas é. Porque o patrão busca o lucro, busca o domínio da sustentabilidade capitalista. Que é sempre o progresso. Progresso individual, não coletivo. Porque a indústria dele é um meio para que ele se torne uma pessoa maior na pirâmide social. que é a pirâmide dos que têm vantagens e têm dinheiro na conta do banco e propriedade e outras coisas. Então, o empregado que é o cara que está ali no caixa, que está ali no repositório de produtos ou que é o salário mínimo, ele não tem essa dignidade de comprar casas, de carro, propriedades e expandir, digamos, o conglomerado de lojas e outras coisas. Então, esse sequestro, ele nem é visto como sequestro. Isso é cultura vigente. A cultura vigente é que o acumulo é normal, capitalismo normal e que você é um funcionário que vai para a escola para aprender o senso comum, aprende a ler e escrever, ganha ali migalhas de conhecimento. As migalhas de conhecimento têm uma utilidade que é o vestibular. O vestibular tem uma utilidade que é a mão de obra. A mão de obra tem uma utilidade que é o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de avanços científicos ou desenvolvimento de especialidades boas, interessantes, como, sei lá, trabalhar como cientista para curar o câncer e tal. Mas tudo isso funciona dentro de um sistema social de valores e hierarquias. Esses valores e hierarquias, eles são sequestros cognitivos, sequestros de liberdade, sequestros de cultura. Onde a cultura que você tem ou a cultura que você poderia criar ou a diversidade que você poderia propagar individualmente e aquela personalidade que é apagada, distorcida, suprimida na sua infância e regrada e conduzida e programada na sua infância, ela é asfixiada e você não se vê livre para poder exercê-la. E você vê sequestrada e punida o tempo inteiro. Isso aqui é um cativeiro, que é um cativeiro coletivo, onde parte do sequestro é a sua família, parte do sequestro é o patrão da sua família, parte do sequestro é o sistema de ensino, parte do sequestro é o sistema financeiro, parte do sequestro é os privilégios culturais como adquirir produtos ou adquirir favores a de afeto como comprar uma família às vezes que é ter um namorado uma família comprar a família porque para você ter uma família você precisa comprar a família você precisa de dinheiro você precisa de trabalho você precisa de formação você precisa de uma casa você está comprando o seu destino então você é parcialmente sequestrado em se conduzir por uma vida de 70 anos sendo um membro social útil e versátil e dinâmico e eficaz e produtivo na sociedade que garanta para a sociedade aquilo que ela quer que você garanta para ela então a sociedade ela tem uma cultura de sequestro pensando nesse nesse modo de abrangência e é isso que eu fiz na sala expandindo o conceito do corpo e do crime simples e raso que é a parte mais imediata do raciocínio que é a parte mais superficial do raciocínio que é a ponta do iceberg expandindo isso para outros tipos de entendimento de coerção e coasão eu falei para a sala cara, eu sou o capataz de você eu sou o par da solução e do problema eu estou aqui ao falar isso sequestrando a ideia de vocês para vocês pensarem sobre o assunto mas pensar sobre o assunto não é um modo de determinar uma realidade de um pensamento uma realidade de uma compreensão de mundo sim e mesmo isso que eu estou fazendo agora durante esses 17 minutos aqui de vídeo é um sequestro de pensamento eu estou sequestrando a razão de vocês a elaboração criativa de vocês a elaboração livre de vocês para vocês concordarem ou discordarem de mim então o modo como a cultura se propaga já é por natureza entre aspas não sei ao certo não sei se é por 100% isso estou divagando nessa ideia até agora até onde a gente tem de fato uma identidade não cooptada na sociedade então a própria expressão minha agora é uma espécie de elaboração que sequestra a sua racionalidade a sua linguagem a seu entendimento de mundo e a ideia não é essa a ideia é você ter uma liberdade de expressão onde você não precisa concordar comigo então é um tanto paradoxal na própria proposta de você elaborar coisas epistêmicas coisas do conhecimento e propagá-las na realidade e ter concordâncias ou discordâncias se eu concordo com alguém que é de um vídeo de youtube ali num canal tipo sei lá um cientista ou um cara que conhece alguma coisa diferenciada ou entende de política eu vejo o vídeo dele e eu concordo com as opiniões dele eu estou sequestrando sendo sequestrado ele está me sequestrando e eu estou sequestrando outras pessoas ao propagar a ideia que ele propagou que eu acreditei então nesse sentido não existe possibilidade de neutralidade não existe possibilidade de redenção só existe uma espécie de gerência e coerção coletiva ou individual sobre outras parcelas individuais que também dá na coletividade que é uma cultura de nicho uma cultura mais expandida essa cultura de nicho uma cultura mais expandida nada mais é do que a própria expressão social de vontades e valores de vontades e de moral e isso tudo é sequestro cognitivo a gente não vive um sequestro de privação de liberdade de controle brutal e rigoroso e violento que nem um sequestro padrãozinho a gente sofre violência e exerce esse tipo de controle de coerção e de determinação de moldagem e programação constantemente o tempo inteiro seja família para o filho seja escola para o aluno seja o patrão para o empregado seja os efeitos de moral positiva ou negativa não interessa é uma moral progressista é uma moral conservadora ainda assim é um sequestro cognitivo e da imaginação um sequestro social sequestro de existência humana onde o outro ele tem que somar ou ao menos submeter a um entendimento de mundo e quando eu treto treto no sentido de debate com os amigos a gente sequestra um ao outro para ver quem está certo e aquele que ganha debate acaba sendo a voz do imperador que é o sequestrador mais forte mais poderoso que põe em cárcere privado entre aspas aquele que é a vítima e a vítima se apaixona ou não pelo sequestrador se ela não se apaixona e não tem síndrome de Estocolmo ela vai refutar vai se rebelar vai tentar fugir do cativeiro vai tentar buscar outros argumentos buscar a salvação em outros momentos se ela se vê apaixonada pelo sequestrador e concordando com ele ela não apenas se apaixona mas como propaga o sequestro propaga a cognição propaga a ideologia e remete a cultura para outras pessoas ela é um agente que soma na força da ideologia e isso é Estocolmo também quando eu ensino um aluno e o aluno fala nossa o conhecimento é uma coisa linda eu preciso dele para o meu futuro eu vou ler livros e livros eu vou ter biblioteca você foi sequestrado síndrome de Estocolmo na veia e se você me perguntar se eu já fui sequestrado eu sou um completamente refém da sociedade eu gosto de coisas eu gosto de ideias eu debato ideias então nesse sentido aqui eu sei que eu estou sendo extremamente nihilista extremamente trágico fatalista mas não era bem para ser assim mas estou estou sendo negativo aqui mas a ideia é debater a ideia porque a gente sim é sequestrado o tempo inteiro para tudo quanto é lado é um jogo de forças um cabo de guerra constante para ver qual é a verdade qual é o certo qual é o errado qual é o adequado na sociedade qual é o adequado na existência qual é o adequado na natureza como vamos lidar com a nossa sociedade como vamos lidar com o mundo onde a gente habita e quais os procedimentos melhores para efetivar uma realidade mais digamos progressista e saudável para a coletividade e nessa coletividade será que não tem distorções individuais que sequestram uns aos outros para conseguir vantagens por ego por arrogância por carência por N motivos incluindo motivos estritamente pessoais e egoístas mas também motivos que são altruístas porque o sequestro não é só no egoísmo o sequestro é no altruísmo também sequestro as pessoas para que elas ajudem ou salvem ou tenham uma direção de positividade no destino essa positividade no destino é uma elaboração cultural humana essa positividade no destino é uma espécie de negativação do oponente e o oponente sempre vai ser o oponente ou inimigo talvez e ele sempre vai ter que ser não necessariamente aniquilado mas é controlado esse controle é um sequestro não de Estocolmo porque é um sequestro onde o outro é privado da sua liberdade digamos cultural existencial de propagar as suas ideias distorcidas e se caso ele propaga as ideias distorcidas ele simplesmente é punido que é a sociedade não pode ser bem não estou propagando que você deva ser isso mas qualquer tipo de desvio moral desvio comportamental desvio físico mesmo de agressão de violência sobre o outro ele é restringido ele é ele é regulado pela justiça o que faz parte da nossa organização social mas entendendo isso como um sequestro do comportamento do outro como uma espécie de violência mesmo que seja uma violência justificada é uma espécie sim de privação de colocar a pessoa numa situação de cárcere privado um cárcere literalmente de tirá-lo da sua liberdade territorial mental liberdade territorial existencial e colocá-lo numa liberdade de 4x4 de 4mx4 de parede de uma cela uma cela existencial onde ele só pode pensar daquele jeito segundo aquelas regras e se ele pensar diferente ele vai ser punido de novo e vai ser reenquadrado de novo e vai ser adestrado de novo e programado de novo infinitamente até que ele se comporte do jeito que a gente acredita que ele deve se comportar então o sequestro constante constantemente retroalimentado uma manutenção constante uma manutenção que é efetivada por todos os membros da sociedade que vão regrando uns aos outros nas gerações e mais gerações que são os herdeiros os herdeiros do sequestro que viram sequestradores sequestram os próximos herdeiros que viram sequestradores e assim ad infinito com uma bola de neve que é a cultura humana e eu sei que eu fui extremamente complexo nessa elaboração aqui que foi um pé no saco ouvir isso porque é uma coisa irracional uma coisa brutal de se pensar e não faz sentido no sentido de que a gente pode ter uma luz no fim do túnel isso aqui é é insano o que eu falei entendeu? é insano porque eu acabei de destruir a cultura humana eu acabei de neutralizar a possibilidade de uma cultura correta uma cultura melhor eu apenas estipulei uma regra de metodologia de comportamento a qual propaga-se delimitando a liberdade dos outros indivíduos orgânicos da sociedade que são os seres humanos e isso como princípio de racionalidade da espécie onde não é a tonalidade da moral ou do valor que importa mas sim o controle pleno da identidade alheia que importa e a identidade alheia sempre corresponde ao que a gente quer e deseja que ela seja e é por isso que tem os mecanismos da sociedade que fazem que ela se molde de acordo com os parâmetros aceitos até comportamento social adequado entre pares respeito cumprir as leis progresso de vida totalmente delimitado que é aprender as culturas através do ensino seja escola seja o ensino familiar um desfecho possível de um horizonte que tem sim várias possibilidades mas todas essas possibilidades são previamente digamos gerenciadas como você sim você pode ser médico advogado engenheiro ou sei lá esportista e você tem certas liberdades na sociedade mas todas essas liberdades ainda seguem um parâmetro de racionalidade então sim você vai ser aquele que vai exercer a sua liberdade fora do sequestro entre aspas de existência plena só que sempre dentro de um sistema com um labirinto de fronteiras uma espécie de deriva pode dizer assim num caos de verdades um caos de valores esses valores eles são universais e constantes eles não podem ser refutados eles não podem ser abandonados então tem sempre uma racionalidade social uma racionalidade cultural uma racionalidade que visa determinar o indivíduo eu sei que é difícil de pensar numa liberdade plena uma liberdade que não seja um sequestro pode usar o sequestro de termo positivo ou negativo você pode pensar sequestrei a pessoa para salvar a vida dela pode ser porque se eu não sequestrar ela ela vai morrer porque eu estou sequestrando ela para dar uma cura para a doença dela estou sequestrando ela para dar uma saúde social adequada para ela não agredir os outros indivíduos então dá para positivar o termo de sequestro dá para que aquele que se apaixona por você sinta a paixão porque vê mérito no sequestrador o sequestrador pode ser o professor ele pode ser uma ótima pessoa ele pode tratar você bem porque ele é de fato gentil ou ele trata você bem para que você corresponda ao ao código que ele está inserindo em você para você corresponda à programação então tem esse ponto o negativo é pra cacete o sequestro o sequestro cognitivo o sequestro cultural mas ele pode ser sim positivo no sentido de que se ele for sincero esclarecido e falar estou te sequestrando por esse e esse e esse motivo ou por todo esse panorama de motivos que eu falei aqui no decorrer do 27 minutos se você for claro e distinto que nem Descartes e se você for sincero e autoconsciente e se você falar olha é assim que as coisas funcionam então a gente vai seguir essas regras do jogo e vai dar essas possibilidades de consequência essas consequências a gente não aceita tá essas consequências tem punição de maneira aberta e sincera sem ter nenhum tipo de violência mas infelizmente a violência faz parte pra que você não destone muito e eu também não destone muito pra gente ter uma harmonia e um contrato social mínimo esse contrato social é a nossa própria realidade coletiva então nesse sentido nesse sentido com esse tipo de mentalidade você expondo o jogo no tabuleiro do xadrez não jogando pôquer mas jogando xadrez mostrando o movimento das peças e as regras do jogo você fala você está sequestrado foi o que eu falei pros alunos na verdade vocês estão sequestrados mas eu dou liberdade pra vocês falarem pra vocês progredirem na sua liberdade entretanto algumas liberdades que vocês queiram tomar a gente vai ter que entrar num debate assim de acordo que não tem como você não vai poder fazer essas coisas porque é uma coisa que é digamos um acordo coletivo então nesse sentido o sequestro ele é um sequestro coroso um sequestro abrangente inclusivo não um sequestro exclusivo é um sequestro inclusivo é um dogma inclusivo onde ele aceita modificação e debate aceita versatilidade e transformação não é uma coisa fixa imutável e dogmática e ideológica o ponto é o sequestro nessa cidade levando isso em conta ele tende pro dogmatismo ou ele tende pra inclusão ele segrega e exclui e domestica ou ele transforma aprimora e é progressista e propaga criatividades e ideias então tem as duas tonalidades na verdade tem tanto o lado que é negativo que destrói que controla e oprime quanto o lado positivo que incentiva que cria que desenvolve só que esse lado de incentivo criação ele geralmente fica pro lado criativo que é o lado da pesquisa que é o lado onde você tem algumas fronteiras ou maleáveis ou livres e o lado negativo é o lado da estrutura fixa que é os valores em si os valores não abandonáveis os não flexíveis e todas as pessoas todos os indivíduos na cidade tem essas duas facetas tanto a faceta da liberdade onde ela pode se expressar que é o sequestro mais soft e o sequestro hard que é onde a expressão é impossível onde a expressão incorporar o mental é impossibilitada e se ela for efetivada ela é punida e ponto final então esse é o dilema então eu tô usando a metáfora o ponto de fuga é sequestro mas dá pra entender o sequestro de maneira esclarecida e no mínimo é pode dizer assim funcional pode dizer funcional mas como um mecanismo é de autoconsciência de consciência coletiva e tirar esse termo não sei se tem que tirar o termo porque se tirar o termo você esquece do termo o termo volta pro limbo e quando ele volta pro limbo você tem que alienar e anestesiar então pra você manter a clareza sempre constante mantém o termo mas mantém o termo com uma utilização sempre progressista então talvez o sequestro seja um sequestro de salvação e não um sequestro de privação e escravidão e essa é a moral da história moral positiva no caso inclusiva então esse foi o debate que eu deborei aqui eu sei que é um assunto difícil mas eu me senti necessidade de fazer de novo é um assunto que as pessoas ignorem e viram a cabeça viram o olho e falam tanto faz porque eu vou pensar filosoficamente sobre o mundo pra que eu vou elaborar esse tipo de coisa tanto faz vamos seguir o bonde aqui seguir o barco não é um barco a vida inteira vamos continuar patinando aqui no gelo fino do que pensar sobre as coisas eu sei que isso aqui pode ser inútil mas eu elaborei esse pensamento de novo na classe acho que foi de outros ângulos talvez com outras estruturas e com muito menos tempo tive menos tempo de aula até o fim da aula já mas eu queria registrar eu gosto de registrar essas coisas porque é uma oficina de criação de personagem e somos personagens e somos pessoas e somos indivíduos na sociedade que são sim delimitados por um delimitando o outro tanto a natureza delimitando a gente quanto a natureza em contraponto e essas delimitações constantes geram o que a gente entende por mundo então personagem é a nossa atuação no meio a gente é personagem a gente atua no meio é um teatro sim eu já debato isso faz tempo só que eu não dei o termo sequestro pra fazer essa elaboração então eu retomei com o termo diferenciado pra fazer uma reelaboração uma reanálise de todo um contexto que eu já venho falando aqui faz um ó cara mas eu usei um termo interessante um termo forte um termo forte pra reelaborar as coisas e vir pra um outro ângulo isso bom já elaborei demais já deu tempo demais já 32 minutos obrigado pessoas até a próxima espero que seja divertido pensar sobre isso mouse aí deve ter alguns furos brutais né de paradoxos e outras coisas dentro do que eu falei mas parte é isso aí obrigado mesmo e até mais tão livres e eu também olá usei